E aí, galerinha do YouTube, seja bem-vindos a mais um vídeo aula, um vídeo tutorial de Link of the Past, Zelda, já estamos na décima quinta parte, vamos de matar o mestre, né, da quinta esmeralda, essa aqui é a continuação do vídeo anterior, onde nós já tínhamos acabado de matar o mestre. Fire! 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 Tem um tempo não de sair, né, para você fazer isso aqui. Fire! 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 Agora nós vamos para Vamos pegar uma carona com o nosso amigo diplomado Vamos fazer uma comprinha aqui, fazer um pit stop Vamos fazer um pit stop Vamos fazer um esquema, né? Vamos ficar em cima desse símbolo, né? Seleciona na subtela dos itens e só meter bronca aqui Ele vai liberar um caminho secreto aqui Para dar mais nada menos que é a passagem para a cesta esmeralda, né? E aqui vamos dar início a ela Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem off 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 São Maria Off Bina Bom, e mais esses dois itens aqui Esses aqui só pegam em locais Secretos E digamos assim, que agora vamos somar Agora você vai saber onde que é Então vamos dar continuidade Então vamos avançar a sala do mestre Então vamos avançar A CIDADE NO BRASIL 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 vídeo, valeu pessoal